Os esquilos de terra compartilham frequentemente suas tocas com as suricatas. Ambos encontram-se ameaçados pelo ataque das aves de rapina e de outros predadores e beneficiam-se da constante vigilância de cada um. Os alimentos escasseiam nesta época do ano. Nas dunas, um dos poucos frutos que sobreviveram ao frio do inverno é o melão Tsama. Já abertos pelos corpos espinhos e pelas hienas pardas, proporcionam alimento aos esquilos de terra. São atraídos pelas nutritivas sementes e pela umidade. Cerca de 90% do peso deste melão é constituído de água. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL